E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Mais um vídeozinho rápido para você, mais uma dica aqui, né? Dentro do WhatsApp, certo? Já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha o vídeo para ajudar o canal, beleza? Não! Bem pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como achar restaurantes, empresas, né? Empresas no geral, né? Dentro do próprio WhatsApp, certo? Vamos lá pessoal, vamos abrir o WhatsApp. Aqui pessoal, nesses três pontinhos, você vai apertar e vem aqui nessa opção, encontrar empresas, certo? Dentro aqui pessoal, vai pedir sua localização, né? E tudo mais, certo? Dependendo da sua localização aí, né? Dependendo da sua localização aí, ele vai te dar exatamente os pontos aqui. Aqui a gente tem as categorias, certo? Restaurantes, lanchonetes, mercearias, salão de beleza e por aí vai pessoal, certo? Aqui, você escolhe uma categoria, por exemplo, serviços, né? Ele vai fazer uma busca e vai te dar aqui, é, oficinas, né? Coisas relacionadas a automóveis, né? A manutenção, certo? Vamos voltar aqui. Temos aqui mais opções. Você pode usar a localização atual ou escolher localização. Isso vai facilitar muito a busca na região que você está, para poder achar um comércio, né? Ali é uma lanchonete, um restaurante ou algo parecido, certo pessoal? Essa foi a dica. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado.